olá meus amores para ensinar o vídeo de hoje nesse vídeo como apagar brasa só que não sei como se fala um saco com água pronto fica assim Eita fica drego. Então fica drego. Levanta cá, começa a baixar frente. Levanta o saco para ver que não derreteu. Levanta. Sem medo. Derreteu sim. Agora. Estás a ver como se apaga? E agora? Tira para fora cá. Tira para fora cá. Tira para fora cá. Tira para fora cá. Fique bem. Fique bem. Obrigado.